A CIDADE NO BRASIL A merda do dinheiro nunca chega. Temos dinheiro para nada, mal temos dinheiro para pagar a renda. Não há forma de arranjar emprego. Você não pode tirar a minha filha! Você não pode tirar a minha filha! No Reino Unido são retirados aos pais mais de 100 mil crianças por ano. Por causa de uma lei de merda, não é? Quem fez essa denúncia não faço ideia do quanto eu amo a minha filha. Eu jamais era capaz de lhe fazer mal, jamais! Eu precisava que o tribunal percebesse. Tu não tens condições para ficar com a Inês. Eu preciso financiamento para seguir com a minha vida. Eu não sei como é que tu és capaz de vender a tua filha em troca de uma vida de luxo. Crescemos. Pensamos que temos o mundo aos nossos pés e a coragem para enfrentar tudo. Mas depois... Depois como é que se enfrenta um marido agressivo, um ditador que nos rebaixa, sem se destruir uma família inteira? Ah, Simão, se estivesse aqui comigo, seria tudo tão mais fácil. Mãe! António, persisti agora. Eu devia ter lutado mais por ti, mas agora não te vou deixar sozinha. Isto é um assalto, meus senhores! Eu tenho uma bomba. O teu pai matou a minha mulher. Olá, homem! O meu bandai! Tu sai-me já daqui! O meu pai nunca fez mal a uma mosca quando demais assaltaram um banco. Eu nunca disse nada, mas eu sempre soube que ele sempre amou! Eu preciso de arranjar um sentido para isto tudo. Mas vamos arranjá-la juntos. Quem é que no seu perfeito juízo manda duas pessoas assaltar um banco com uma bomba ao pescoço? E se alguém descobriu? Seja quem for. Matou a Margarida. E nós estamos a seguir. A polícia fica fora disto. Entendido? Vocês sabem que o vosso avô era incapaz de fazer mal à avó, não sabem? Alguém entrou no sistema de vigilância e apagou essa parte. Isso quer dizer que o vídeo pode ter sido posto aqui para incriminar o Augusto? O que é que tu estás aqui a fazer outra vez de fardo? Porque a Margarida seria a última pessoa com a que eu falaria sobre este caso. Mas então há um caso. Nós temos uma fotografia com uma indicatória tua para um aluno. Larga, larga, larga! O que vai ser isto? Pergunte ao seu neto. E como é que achas se vamos conseguir olhar para o João Maria a partir de agora? E como é que há uma aparelha? Vai a Margarida. Ah, você está sendo aguada para a Claudia! Larga a miúda, não vejo estar a meaguala! Quê linda. Falsa! Falsa! Esta custódia da tua filha, pela maneira como as coisas estão, vai ser definitivo. Quem é que lhe prefere? Dar cabo de mim ou recuperar a tua filha? O que está a acontecer neste preciso momento é que tu estás a ser paga por um assassino para fazer mal à tua própria filha. O ovo é um monstro. Eu tenho medo dele. Eu tenho mesmo muito medo dele. E a Eta está bem. Não pensas que eu sou algum monstro? Simão, por favor! Por favor, chega a desgraços. Filho, o que é que o pai te ensina? Nunca se desiste. Mesmo quando vamos ao tapete. Surpresa. Pai Pai! Eu e tu contra o muro. Ateia. Estreia brevemente. Na TVI. Ateia. Obrigado.